Muito bom dia pra você que nos acompanha em todo o Brasil. É o direito previdenciário chegando em qualquer lugar do Brasil. Você que sintoniza a TV Ultra Farma, canal 127 da Parabólica ou pela nossa rede TV. Estamos pra todo o Brasil pra falar dos direitos previdenciários. Em nome de Ultra Farma, tá no coração da gente. Em nome da linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira, a maior linha de suplementos, vitaminas e minerais do Brasil. Quer comprar remédio barato? Ultra Farma. Quer comprar vitamina barato? Ultra Farma. Graças ao nosso Sidney Oliveira, trabalho maravilhoso que tá sendo feito por ele. Inclusive esse aqui, de prestação de serviço, né? Com a produção de pernas, vidas, essas pernas vão longe, meu caro Valdir Wilson, o Pernambuco, permitindo que a gente possa chegar até você em qualquer lugar desse Brasilzão velho de guerra. Estamos aqui, claro, com o mestre, doutor Mário Chucuelho, um dos grandes especialistas desse país em direito previdenciário. São muitos anos de carreira, são muitos trabalhos que foram lhe dando experiência, desde quando o nosso saudoso Arnaldo Faria de Sá também participava do programa que a gente tinha, que era esse programa aqui, né? Com o Arnaldo Faria de Sá e com o doutor Márcio. E o doutor Márcio tá aí, mais uma vez, obrigado pela sua participação e por fazer tanto... Olha quantas perguntas chegam aqui, via WhatsApp. WhatsApp eu vou passar, ó, 917-433-2323, é 011 São Paulo, não é? 11 na frente. O Pernambuco coloca sempre aqui pra você prestar atenção e anotar, e mandar o WhatsApp com a sua dúvida. Doutor Márcio, tamo junto. Carlos Márcio, é um grande prazer falar com você e com a audiência que nos assiste nesse momento. Você sabe que as perguntas chegam de todo lugar do Brasil, e é muito legal ver isso, e as pessoas comentando comigo muitas vezes, que eu tô na outra fala, comentando, assistindo o programa. É um trabalho maravilhoso que é feito graças ao nosso Cidinho Oliveira e por esse mestre que tá aqui do meu lado. E já tem um elogio aqui, ó, parabéns pelo programa, que elucida questões importantes. Ouvir dizer que as pessoas que sofrem amputação de uma parte do dedo têm direito ao auxílio-acidente. Estou afastado do trabalho recebendo auxílio-doença, em razão de um acidente na empresa, no qual perdi a ponta do dedo indicador da mão direita. Gostaria de saber se tenho direito a alguma indenização do INSS por essa perda. Sou Lourenço Pereira, resido na cidade de Bauru, interior de São Paulo. O doutor Márcio sempre fala que é falange, né? É falange. A falange. Falange. É parte do dedo, né? Essa parte aqui da frente, né? É. É falange distal, medial e proximal. Olha só. São três falanges, né? A mais próxima da mão é proximal, a do meio é medial. Não, é distal. 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 Medial e proximal. Próxima a mão, né? É a mais próxima da mão, por isso proximal. Lourenço, é o seguinte, Lourenço, claro que você tem direito. Tem a perda de uma falange de um dedo tão importante como o indicador, que é um dos dedos que, conjuntamente com o polegar, trabalha no efeito de pinça. Por exemplo, eu estou erguendo aqui, é o dedo indicador e o dedo polegar. É claro que dá direito a um auxílio-acidente de 50%. Você sofreu esse acidente. Em função desse acidente, você deve ter perdido uma falange. Junto com a perda da falange, se estabelece uma situação que é o neuroma. Ou seja, junto com a perda da falange, você perdeu também a almofadia do dedo. Essa almofadia é importantíssima no momento em que você faz pressão com o dedo. Sem essa almofadinha, perdendo a falange, estabelece um contato anormal com a extremidade do dedo amputado, que dói muito quando a pessoa faz força com aquele dedo em qualquer tipo de situação. Não somente trabalhando, mas em casa. Enfim, dá direito, sim, ao auxílio-acidente de 50%. Você recebeu o auxílio-doença, provavelmente teve alta sem a concessão do auxílio-acidente de 50%. E, para reparar essa situação, há necessidade de entrar com um processo na justiça estadual, nesse caso. Porque foi um acidente do trabalho, então a competente para conhecer desse processo é a justiça estadual. Entre com esse processo, porque o dedo não vai nascer de novo, né? O dedo não vai nascer. Você vai ficar com essa sequela pelo resto da sua vida. Se você não der valor a isso, Lourenço, ninguém vai dar por você. Procure um advogado especializado, faça valer o seu direito e receba o auxílio-acidente de 50%. É um benefício mensal, pago pelo NSS, definitivo, em que você vai receber mês a mês, até o dia da sua aposentadoria, não importa quantos anos faltarem. E você pode trabalhar onde você quiser, receber o salário que você quiser. Só que no final do mês, além do salário, você passa a receber o auxílio-acidente de 50%. Isso se você exercer esse direito. Porque raramente o NSS contede espontaneamente esse benefício. Olha essa pergunta aqui que vem lá do Rio de Janeiro. Tenho problema de ler nas mãos e ombros. Trabalho como digitador. Dei entrada no NSS e o perito me falou que só tenho direito a algum benefício em caso de perda de alguma parte dos membros superiores. O médico do trabalho da empresa falou a mesma coisa. Agora eu pergunto, esse direito, tenho esse direito perante a lei? É o Jorge Pereira, que mora no Rio de Janeiro. Por isso esse programa é importante. Por isso você tem que ter uma pessoa como esse aqui, o doutor Márcio Coelho, para te orientar. Porque eu já sei, né? Porque o doutor Márcio me ensinou e o Pernambuco também, a gente sempre fala, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Eu já sei a resposta porque, claro, eu estou com ele já há muito tempo e o Pernambuco também sabe. Agora, que barbaridade o perito falar que só se perder a mão? Não, isso, Jorge, você tem direito, Jorge, aquilo que o perito fala no momento em que concede a alta, nem sempre corresponde à verdade. Pode ser uma opinião particular dele em relação a situações que dariam direito ao auxílio-acidente 50%. Mas é a opinião dele. O que vale é a opinião do juiz. E eu garanto a vocês que lesão de esforço repetitivo, LER, causadas por digitação, né? É no ombro e também nas mãos. É dizer, é mais do que suficiente para que você, ao final do auxílio-doença, caso você não se recupere a contento, receber o auxílio-acidente de 50%. Infelizmente, raramente o INSS concede espontaneamente o auxílio-acidente de 50%. Raramente. Então, há necessidade de buscar um advogado especializado na área para entrar com o processo. Porque se você não fizer isso, infelizmente, vai ficar tudo como está. É você que tem que correr atrás e é você que está com esse problema que, ao que tudo indica, ficará com você pelo resto da sua vida. Se você não der valor a isso, ninguém dará em seu lugar. Por isso que tem que, ó, advogado especializado em direito previdenciário. É uma pessoa que pode esclarecer tudo isso. Não é verdade? Olha só, tem outra aqui. Tem uma pergunta importante. Sempre trabalhei como motorista de ônibus na cidade de Guarulhos. Ao fazer audiometria... Perdão. Ao fazer audiometria, Foi constatado uma perda auditiva. Procurei um médico que me avisou que a perda auditiva foi causada pelo ruído, que era irreversível. Tenho direito a algum benefício de natureza permanente? Ele mora em Guarulhos e o nome dele é Aurélio Santana da Silva. Aurélio, como eu te falo aqui nos programas, Cada profissão tem as suas características e as lesões ou doenças provocadas pelo trabalho. No caso do motorista de ônibus, é o ruído. O ônibus andando nas ruas, principalmente quando vazio nas ruas esburacadas, o barulho dentro do ônibus é muito grande. A carroceria andando, o barulho do motor e tudo mais. Com o tempo, as pessoas, alguns motoristas, não todos, mas alguns motoristas podem desenvolver a perda auditiva induzida pelo ruído, chamado PAIR. Perda auditiva induzida pelo ruído. Nessa situação, essa perda auditiva é de origem profissional. Você pegou essa perda auditiva, desenvolveu essa perda auditiva, trabalhando anos seguidos como motorista de ônibus. E aí, então, se instala essa perda. Essa perda é perfeitamente identificada pelo perito, é perfeitamente categorizada por uma perda auditiva induzida pelo ruído. Perito, os exames podem, permitem chegar a essa conclusão. E aí, sim, dependendo da intensidade dessas perdas, você pode ter direito, sim, ao auxílio acidente de 50% que a gente tanto fala aqui. Entretanto, esse direito só poderá vir a se materializar se você buscar um advogado especializado na área e entrar com o processo de acidentes do trabalho na justiça estadual. Porque é através desse processo que você conseguirá o benefício definitivo, mensal, chamado auxílio acidente. Já que você vai carregar, as perdas auditivas são irreversíveis, elas não voltam. Então, você vai carregar essa perda auditiva pelo resto da sua vida. Nada mais justo que você receber o auxílio acidente. Quantos direitos as pessoas têm, e por isso o doutor Marcio está aqui, ó, né? Em nome da Ultrafarma, em nome do nosso querido Sidney Oliveira, a linha de vitaminas, suplementos e minerais. Quantas coisas você fica sabendo. Avise as pessoas que você sabe que tem qualquer problema, né, que tem uma lesão, que trabalha com carteira registrada ou trabalhava na época, porque não prescreve, não prescreve. Ou uma questão dessa, que foi passada agora, tantas outras que chegam aqui pra gente. Como é o caso aqui, ó, ó, que a gente sempre fala aqui, ó. Você vê, tem uma pergunta aqui, do Renato da Cruz, ele mora em São Paulo. Ele diz aqui, ó, no mês passado, escorreguei no piso molhado enquanto tomava banho. Torci o joelho, fiz tratamento, recebi o auxílio doença, mas não me recuperei plenamente, não. Trabalho registrado. Ele quer saber, tem o direito a algum benefício? É, aquilo que nós acabamos de falar aqui. Sim, falamos sempre aqui. Com grande insistência, até, desculpe pela insistência, mas é, o tema é muito importante. Com certeza. Com muitas pessoas. Como, por exemplo, ele, que escorregou e caiu no banheiro e ficou com um joelho que já não é mais o mesmo, não tem mais a mesma firmeza, o joelho incha, dói. São situações em que, apesar da medicina fazer tudo que for possível, nem sempre se consegue restabelecer plenamente a funcionabilidade do joelho. E a pessoa fica com uma dor, com uma coisa assim. Se ele trabalhava registrado, ele afirmou isso e ficou com esse problema, após o recebimento do auxílio doença, se você for afastado, porque, às vezes, nem afastado é, né? A pessoa fica com isso e fica por isso mesmo e se trata particularmente e tchau. Mas, ficou com uma incapacidade no joelho em função desse acidente, procure um advogado especializado. Faça valer o seu direito, porque, se você não fizer isso, você não terá direito ao auxílio acidente de 50% e carregará as consequências desse acidente no seu joelho pelo resto da sua vida, né? Então, é importantíssima essa informação. Ah, mas o processo demora. Bom, muito mais demorado será a lesão, né? É o resto da vida. Com certeza. Então, nada nessa vida é fácil, nada nessa vida é de graça, né? Sempre haverá que ter uma busca pelo direito, né? Isso é fundamental, que as pessoas tenham educação em relação a isso e busquem o seu direito. Porque, se não fizer, fica tudo por isso mesmo. Embora seja demorado, às vezes, o processo, embora seja um pouco demorado, a pessoa tenha que ter uma certa expectativa em relação ao final do processo, vai ganhar ou não, esse é o caminho. Não existe outro. Busque um advogado, faça valer o seu direito. Com certeza, com certeza. São os conselhos que o doutor Márcio dá aqui, né? E os direitos que você tem e sabe que tem. O senhor sabe que eu, na loja da Ultrafarma, estou sempre lá, as pessoas comentam, inclusive, falam do programa, mandam um abraço para o senhor. E lá, eu percebo o alívio das pessoas quando compram o medicamento mais barato, as vitaminas. Vamos acompanhar um pouquinho disso? Vamos lá? Amigo da Ultrafarma está comigo aqui. Fala seu nome? Marcelo. O Marcelo estava passando aqui e ele falou uma coisa para mim que eu falei, Marcelo, você vai ter que falar isso para o Brasil inteiro, não é possível. Como é que é a história, Marcelo? Conta para mim aí. A minha sogra estava internada, pegou a receita, foi na farmácia lá do lado da UBS, e pagou R$150,00, né? Ela achou que era caro, não era tanto. Foi para casa, o remédio está acabando. Aí eu falei, ó, eu vou lá perto da Ultrafarma, dá uma olhadinha no site, né? Para ver. Aí lá no site estava R$14,00. E quando eu cheguei aqui na loja, eu paguei R$5,00. Você tem aí a economia, quanto você gastou e quanto você gastaria fora? Ah, sim. Se for fora... A nota atrás, né? A nota atrás está aqui. Quanto que é o desconto? Vê aí para nós. De R$489,00, eu estou pagando R$218,13. Nossa, menos da metade. Você já está acostumado a comprar aqui. Você chega a fazer pesquisa ou você só vem aqui direto já para comprar? Não adianta pesquisar. Você, eu comprava, tem mais perto de casa, várias outras farmácias. Mas a diferença realmente é muito grande, sabe? E como você toma uma quantidade razoável de remédio, porque aí dá problema no coração, dá problema na próstata, dá problema no monte de lugar. E você é obrigado a tomar vários remédios. E se você não prestar atenção, você acaba gastando muito dinheiro com isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Se hoje eu estou economizando, graças a você ter lutado por toda essa população. E aqui eu amo o bairro da saúde, sempre gostei. Quando eu venho, eu sei que é setor de economia, graças a você. Obrigada. Dini Oliveira é um senhor maravilhoso. Ele começou aqui fraquinho e foi crescendo cada vez mais. Porque as pessoas que eu conheço gostam e vêm sempre aqui. E eu ajudo. Vai lá, porque é bom. E é barato. É por isso que eu digo sempre, né? Pra que pagar mais caro? Por que pagar mais caro? Não é verdade? Se tem a Ultrafarma? Cinco lojas na saída do metrô Saúde, Ultrafarma, abertas pra te atender, hein? Abertas pra te atender. Ou de qualquer lugar do Brasil. Você pede ultrafarma.com e recebe em casa, pagando muito, muito, muito mais barato. A Baquinha com o nosso Direito Previdenciário com o doutor Márcio Coelho. Pergunta chegando. Mande sua pergunta pro WhatsApp 11 917 432323. Sempre tá aqui embaixo, Pernambuco colocando sempre aqui. E as perguntas que vêm de todo o Brasil, doutor Márcio. Impressionante, hein? Olha só. Santa Catarina, agora. Trabalho com lixamento de superfície há muito tempo. Ultimamente, tenho sentido falta de ar. E tenho tido muita tosse. Fui ao médico que me diagnosticou com silicose. Primeiro ele pergunta o que é isso. E, claro, tem direito a algum benefício? O Alfredo Dias, lá de Santa Catarina. Alfredo, a filicose é uma doença pulmonar irreversível causada pela aspiração do pó. Então, quais são as profissões em que a pessoa fica sujeita a aspirar o pó? Nós temos as pessoas que trabalham em pedreira. Nós temos as pessoas que fazem trabalho em marmoaria. Marmoaria que lixa a pedra. Mexe com barbo, né? A pedra pegar o granito. Até a pedra pra pia, pra parte sanitária. Usa muito, né? E também o lixamento em geral. Todo lixamento, ele provoca uma poeira. Muitas vezes essa poeira é microscópica e ela é aspirada pela pessoa. O pulmão tem como se defender. Mas, se houver, com o tempo, o passar do tempo, a deposição muito desse material, o pulmão começa a se ressentir e aí desenvolve uma doença chamada silicose. Causada pela sílica. O que é a sílica? É a pedra. É a pedrinha. É o cristal. Tá no êmbolo que lixa, tá na lixadeira. Tá no pozinho que levanta. Pessoal que trabalha em marmoaria ou em pedreira. E aquela aspiração não é absolvida, não é resolvida pelo pulmão. Fica lá pro resto da vida. E aquilo é como uma névoa que vai se depositando no pulmão, causando a silicose, que é uma doença extremamente grave. Você deve se afastar dessa atividade e você deve, sim, procurar um advogado, porque, em alguns casos, não só o auxílio acidente é devido, mas também a aposentadoria por invalidez. É uma doença muito grave causada, provocada por aqueles que trabalham no lixamento de superfície. Você veja bem, nós já falamos do motorista que tem a perda auditiva, estamos falando agora dos lixadores que têm o problema pulmonar, falamos também dos bancários que têm a lesão de esforço repetitivo, e por aí vai. Cada profissão tem a sua doença característica. Essas doenças características podem e devem ser reparadas através de uma ação judicial que recebeu o auxílio acidente de 50%. Claro, sempre lembrando que tudo isso que nós falamos aqui exige também um contrato de trabalho. infelizmente, os meios microempresários individuais não estão protegidos pela lei de acidentes no trabalho. Tem direito à previdência comum, mas tudo aquilo que nós falamos aqui das doenças pulmonares e tudo mais, da direita ao auxílio acidente, para os meios, infelizmente, não tem. Na minha modesta opinião, o microempresário individual não deveria desistir, porque a perda dos direitos mais elementares do trabalhador fica aí categorizada. Tipo, décimo terceiro salário, férias, fundo e garantia, recolhimento do INSS. Então, essas profissões mais humildes em que a pessoa é MEI não deveria de ser. Ela se sujeita a isso para poder trabalhar. Mas isso tem também a sua penalização para a pessoa que sujeita a ser MEI para conseguir um trabalho, que haverá perda significativa de direitos ao trabalhador. E uma coisa me chama a atenção nessa pergunta, porque a empresa tem que dar o equipamento de proteção, né, doutor Márcio? Que é a máscara, no caso, mas nem sempre é uma máscara adequada, né? Muitas vezes vaza e escapa por ali, porque, como ele disse, muitos anos também, né? Sim. Agora, a empresa também tem responsabilidade, né, doutor? Como não? Como não? A empresa em que a pessoa contrai a silicose, a empresa pode ser responsabilizada judicialmente por isso e pode ter que pagar ao empregado vitimado por essa doença uma indenização a ser fixada pelo juiz em função de ter, de não existir o EPI, ou, como falou o Carlos Mário, um EPI inapropriado, onde as partículas do pó do lixamento penetram na máscara e a pessoa aspira. Essa deposição é paulatina e decreta uma doença muito séria no pulmão chamada silicose. Tá vendo, Alfredo? Olha quanta coisa aí, ó. Alfredo Dias, lá de Santa Catarina, viu? Obrigado pela pergunta. Pessoas que estejam na sua situação já tiveram um esclarecimento brilhante aqui do nosso doutor Márcio Coelho. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Profissionais que nos assistem, hein? Sou carteiro... Opa, homenagear todos os carteiros desse Brasilzão velho de guerra, hein? Sou carteiro, ele diz aqui, desde 2019. Minha rotina diária se inicia fazendo a triagem das cartas de acordo com o endereço. Uma vez cumprida essa etapa, me dirijo ao setor em que devo distribuir as cartas e encomendas de acordo com o seu domicílio. Para isso, carrego uma bolsa onde transporta a correspondência. Passei a sofrer de tenocinovite. Ouvi falar no auxílio-acidente. Tenho direito a esse benefício? É o Romeu Salles. Ele é de São Miguel Paulista. Alô, Romeu. Obrigado pela sua pergunta. Romeu, vamos continuar aquela viagem que nós vamos fazer. Você já falou das profissões, é verdade. Sobre as profissões e as doenças provocadas em determinadas profissões. Qual é a doença que aflige os carteiros? A doença do trabalho que aflige os carteiros? É um movimento repetitivo, que é a triagem das cartas, a separação. As cartas chegam na central, ela é feita a triagem, é retirada dos malotes, né? Os malotes que chegam no correio, né? Esses malotes vão sofrer, abrem os malotes e aí faz uma triagem das cartas. O carteiro faz essa triagem, coloca num bornal, numa mala, né? E leva até o setor onde essas cartas vão ser distribuídas. É uma por uma, né? E o carteiro, então, pode desenvolver uma lesão de esforço repetitivo, outras vezes também uma lesão na coluna, na região lombar, em razão do esforço. Porque aquela mala com as cartas, ela não é muito leve, não. E, dia a dia, pode provocar, sim, uma lesão na coluna vertebral. Por que eu estou falando isso? Porque é uma doença do trabalho e, assim sendo, tem direito ao auxílio acidente de 50% quando dá sensação do auxílio doença. Olha só essa pergunta aqui, doutor Márcio. Vai permitir esclarecimentos para muita gente, no Brasil inteiro. Vamos lá. Ela vem lá de Aragoas e quem pergunta é a Marília da Silva. Como faço para requerer o auxílio doença? Só que ela coloca sou MEI, Microempreendedor Individual. Marília, o MEI, ela tem direito aos benefícios comuns da Previdência, né? Nós temos aí o auxílio doença, nós temos aí a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, agora a aposentadoria por tempo de contribuição mudou. São três tipos de aposentadorias que substituíram a aposentadoria por simples. Como é que vocês fazem o MEI faz para solicitar o auxílio doença? É muito simples. É muito simples. Vocês entrem no site do meu INSS, façam a senha para aqueles que estão entrando pela primeira vez no site, e no espaço destinado ao auxílio doença, apresentem o requerimento do auxílio doença. Você será notificado do dia e a hora que você for fazer a perícia, ou então, muitas vezes, nem perícia física há. O que tem agora e está muito em moda é a perícia digital. Ou seja, você nem vai para a presença do perito. Basta você juntar os laudos, e esses laudos serão levados, então, ao conhecimento do doutor computador. Doutor computador. Infelizmente, é o doutor computador que vai avaliar, com os laudos que você apresentar, o direito que você teria ao auxílio doença ou não. Agora, eu pergunto a vocês, ninguém, pelo menos eu, ninguém gosta de ser examinado pelo doutor computador? Quer ter um exame físico? Quer conversar com o perito? Quer olhar nos olhos do perito? E nós sabemos aqui que a mesma doença, repercute de maneira diferente nas pessoas. Tem pessoas que resistem mais, tem outras que não resistem. Então, o laudo é uma forma, sem exame físico, é uma forma precária de avaliar. Mas o INSS adotou, em função do atraso gerado pela pandemia, com relação aos pedidos de auxílio doença. Então, é o doutor computador que está fazendo, infelizmente. Junte os laudos junto com o seu pedido de auxílio doença, o próprio site vai lhe orientar como você vai fazer para juntar esses laudos, tirando fotografias que você tira, e aí faz todo o pedido com os laudos, e o doutor computador vai avaliar. Infelizmente, é assim que está sendo hoje no Brasil. E o doutor Márcio Fai, e essa pergunta eu até falei que ia chamar a atenção de muita gente, porque você que é MEI, você contribui. Quando você paga o MEI, tem lá uma partezinha do que você paga, mensalmente, você paga lá a DAS, que a gente fala, tem uma partezinha que vai para o INSS, por isso que tem direito. Claro, tem. São segurados do INSS. É como se estivesse contribuindo também para a aposentadoria, é uma partezinha pequenininha, mas... Sim, também para a aposentadoria. O MEI tem direito ao auxílio doença, aposentadoria por invalidez, a pensão em caso de falecimento, e a aposentadoria por tempo, por contribuição. Hoje, a aposentadoria por contribuição, por e simples, não existe. O que existe é o tempo de contribuição, mais a idade. São esses dois fatores que balizam agora a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. No próximo programa, nós vamos abordar direitinho isso. O doutor Márcio vai explicar tudinho. A gente já faz no começo, logo, do programa. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência em qualquer lugar do Brasil. Nós estamos nos despedindo. O nome de Ultrafarma está no coração da gente. Da linha Sidney Oliveira, suplementos, vitaminas e minerais. Muito obrigado pela sua audiência. Doutor Márcio, muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.